Fala pessoal, hoje nós vamos falar como a doutrinação acontece nas universidades. Eu sou formado na PUC, Pontifícia Universidade Comunista, assim que eu carinhosamente chamo, e eu pude perceber claramente como o gramixismo, ele simplesmente domina o nosso meio acadêmico. Mas como isso é feito? Como que essas pessoas conseguem cooptar uma pessoa que é cristã, por exemplo, que entra na faculdade cristã, e depois de um ano, depois de seis meses, ela já vira completamente uma feminista pedindo morte da sua criança no ventre. Ou seja, existe algo por detrás que eu vou explicar como que isso é feito. Primeira tática de todas, né, é você exaltar o posicionamento que você concorda. Então o professor, ele está ali em uma posição hierárquica maior do que os alunos, né, porque, poxa, ele estudou mais, ele é um professor, PhD, etc. E nisso as pessoas confiam nele. Então o aluno, né, o aluno, principalmente brasileiro, ele vai pra faculdade achando que o professor, ele é Deus, que ele não pode, inclusive, nem ser questionado, né. Eu sei disso porque se você chega pra poder questionar o professor, pum, você vai ser odiado pela turma inteira. E geralmente, né, o professor que é comunistinha, que é esquerdista, ele é o legalzão, é o professor ali que bebe depois e tal, é o descoladão, o progressista. Então por isso que a turma, né, um bando de idiota, acaba seguindo esse professor. E a primeira tática que ele faz é essa, é ele exaltar a posição em que tá de acordo com ele. Acabou criando um Estado que protege os ricos e pune quase que exclusivamente os pobres. Muito bem, finito? É isso. Acho que a Maria e todo o grupo falaram com clareza como as relações de poder, e não apenas o Estado, moldam instituições perversas. Agora, pra concluir, podemos fazer uma análise de caso, quer dizer, um exemplo de uma instituição desse tipo. A polícia? A polícia. Muito bem. Daí o que ele faz, né, se tem um estudante conservador que dá o seu posicionamento, né, que é contrário do professor e fala, olha, não é bem assim, você precisa abrir a sua mente, né, nós estamos hoje, né, numa sociedade, né, com Estado Democrático de Direito e tudo mais, blá 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 blá, pipí-pipipipipopó, né, e fica falando um monte de besteira. Espera aí, calma. Vocês não tem menor noção de quanta criança entra pro tráfico e morre por causa de maconha de pó, tá? Do apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de coisa, não, tá? Vocês estão muito mal informados. Estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão. Bom, acho que por hoje podemos encerrar, né, amor? Só que quando é um aluno, né, de esquerda, que ele quer valorizar o que ele faz, ele exalta esse aluno. Muito bom, Maria, muito bom, João, né? É isso aí, a mente aberta, as ideias progressistas, nós estamos... Poxa, no século XXI, no século XXI até hoje, existem pessoas que pensam o contrário. E o contrário é exatamente você, aluno conservador, que está dando o seu posicionamento. Então, é dessa maneira que eles fazem. A segunda é o seguinte, é o famoso círculo. Você pode achar que tudo nessa vida foi por um acaso. Mas não é por um acaso que as aulas de filosofia, sociologia, ética, empreendedorismo é feita em círculo, né? Todo mundo, inclusive, gosta, né? Porque não tem aula e aí todo mundo fica só conversando. Mas isso é uma estratégia do próprio Antônio Gramsci. Ele trata isso chamado de círculo de cultura. Ele aplicava isso nos conselhos de fábrica, ou seja, ele reunia mesmo ali os operários e reuniam e fazia esse círculo para dialogar. A tática dele aí vem do diálogo. Então, eles conversavam ali na ânsia de produzir um novo homem, de produzir uma nova cultura. Nisso, o nosso patrono da educação, o famoso Paulo Freire, ele pega essa ideia do Antônio Gramsci e coloca para dentro da escola. Ou seja, ele pega o círculo de cultura, que era ali das fábricas, e coloca para dentro das escolas, né? Nos conselhos de fábrica e coloca para as escolas. Isso foi feito em 1968 no livro Pedagogia do Oprimido. Por quê? Paulo Freire, ele trazia, como o nosso conceito hoje de escola, era como se fosse uma educação bancária, em que o professor ficava depositando o conhecimento na cabeça do aluno. E aí ele propunha que, ao invés de ser uma educação na vertical, onde o professor está acima do aluno, nós precisávamos fazer uma educação na horizontal. Então, ele propõe isso. Olha, na verdade, o aluno está sendo oprimido pelo professor, fica ele depositando conhecimento na cabeça dele. E aí, faz essa educação na horizontal. Por isso do círculo, né? Eu estou falando que o círculo é pecado, que você não pode fazer o círculo. Não! A não ser que você faça uma estrela lá e, meu Deus, né? Aí pode surgir uma feminista. Tirando, você fazer um círculo e fazer uma estrela lá, né? Não faça isso. Você realmente vai estar com essa intenção. Os professores estarão com essa intenção mesmo de produzir um diálogo. Em que o professor, ele não é mais um instrutor, né? Mas ele é um animador cultural, nas palavras aqui de Antônio Gramsci. Ou seja, ele deixa de ser um instrutor para ser um conselheiro, né? Um professor ali que vai ser um facilitador ali na sala de aula, né? Por isso que nessas aulas, todo mundo só conversa. Cada um dá a sua opinião. Ninguém abre um livro. Ninguém abre um artigo. E todo mundo sai dali sabendo porcaria nenhuma. Achando que está sabendo de tudo. E hoje, inclusive, eu recebi uma denúncia de uma aluna da onde? Da PUC Minas. Muito bem. Da PUC Minas. Em que ela precisa ter aulas, né? Complementares. Horas complementares. E a PUC sugeriu alguns cursos. Deem uma olhada nos cursos em que ela simplesmente começou a fazer por conta da PUC. Deem só uma olhada. Quando você vai aqui no site, Escola de Formação Política Castro Alves. Aí está lá, bem-vindos à Escola de Formação Política de Castro Alves. Deem só uma olhada nos dois cursos principais. Curso online, entenda o fascismo para ser antifascista. E o outro, porque lutamos. Curso online sobre o feminismo. Nisso, quando você vai averiguar quem está por detrás, você vai dar uma olhada que tem aqui, se você dá um zoom, tem o JS União da Juventude Socialista, tá? E no diploma que você vai adquirir, o certificado, depois que você termina esse curso, que chama Entenda o Fascismo para Ser Antifascista, na aula Bolsonarismo e Neofascismo, né? Aí a carga horária é de três horas, né? Putz, tem que ficar aí três horas ouvindo porcaria aí sobre bolsonarismo e neofascismo. E dá só uma olhadinha em quem assinou esse certificado. É... Carina Vitral, né? Que é a presidente da União da Juventude Socialista, né? Que tem como símbolo o Che Guevara, né? Como ser antifascista, né? Tendo o Che Guevara como símbolo do seu movimento estudantil, tá? Certinho. E a outra é ninguém mais, ninguém menos que a Manuela Dávila, tá? Que, olha só uma olhadinha na fotinha dela, com uma foice, com um martelo, foi candidata aí, né? Do PC do Bevice, né? Da chapa do Haddad. E essa é a pessoa que tá assinando o certificado para um aluno. Isso daqui chama a atenção o seguinte, né? De que, primeiro, né? Essas pessoas não têm moral, não têm competência alguma para poder falar sobre fascismo. Para poder falar como ser um antifascista. Porque eles mesmos são fascistas. Então, esses são os nossos alunos que estão sendo formados, né? As nossas universidades, elas precisam urgentemente deixar de ser um campo de produção de ativistas e voltarem a ser realmente uma produção de conhecimento. Porque o que acontece hoje nas universidades é isso, né? É uma, você só chega lá para reproduzir e nunca produzir conhecimento. Se você não falar algo que está de acordo com o professor, está de acordo com o conteúdo programático da universidade, você vai ser rechaçado. Isso eu sei porque eu passei por dentro da PUC e você põe um alvo aqui na sua testa se você falar que você é conservador. Então, essa é uma denúncia que eu recebi hoje, dia 16 de 6 de 2020, tinha uma aluna da PUC Minas que, infelizmente, teve aí que fazer esse curso sugerido pela própria PUC Minas para poder fazer um curso sobre Entenda o Fascismo para Ser Antifascista na aula Bolsonarismo e Neofascismo. Esses são os futuros alunos, futuros ministros do STF, futuros juízes, futuros médicos, futuros advogados que estarão aí na linha de frente cuidando do nosso país. Esses são os universitários que produzem cultura no nosso país, tá bom? Então, se você aí é um estudante, sofre algum tipo de doutrinação e quer deixar o seu depoimento, sua denúncia, deixa aí nos comentários que a gente vai te ajudar, beleza? A gente não pode é ter medo de entrar para a universidade, tentar mudar essa situação, porque, de fato, a produção cultural no Brasil está na mão desses caras, infelizmente.